Eu lembro daquele tempo que você não me dava bola Ficava me zampando, me xingando na frente da escola Hoje o pai cresceu, eu tô diferente Fiquei mais bonito, não tô mais carente Cheio de novinha, ou me dando moral Você se ferrou, dessa vez vai te dar mal O pai tá on, pra relacionamento sério Mas tô off pra você Porque não me deu valor, só me desprezou Agora que eu tô bem, você vem com esse carro O pai tá... Porque não me deu valor, só me desprezou Agora que eu tô bem, você vem com esse carro Chega pra cama, parceiro, meu irmão E o meu batata necona Que parada é essa? Quebra! E aí, Teteu? Deixa comigo! E lembra daquele tempo que você não me dava bola Ficava me xingando, me zampando na frente da escola E aí, hoje o pai cresceu E tá diferente Muito mais bonito, não sou mais carente Cheio de novinhas, me dando moral Agora você se ferrou, dessa vez vai pagar pau O pai tá on, pra relacionamento sério E mais tá off pra você Porque não me deu valor, só me desprezou Agora que eu tô bem, você vem com esse carro O pai tá on, pra relacionamento sério E mais tô off pra você Porque não me deu valor, só me desprezou Agora que eu tô bem, você vem com esse carro Valeu, Teteu! Com prazer, sacanagem! Tamo junto! Aqui o bicho pega e empurra a negona Como é que é? Que razão é essa! Ha! E então!